Boa tarde pessoal, iniciando a quarta etapa então, hoje nós estamos saindo aqui de Providenciales para Punta Cana Um voo um pouco mais curto, cerca de duas horas de voo aí no total Nossa rota então, Charlie 208, sem nenhum item meu nem ACR Estamos saindo de Providenciales aqui, a gente só tem alguns notas que são referentes a informações de Covid-19 As restrições que o país está tendo Mesma coisa em Punta Cana, eles estão pedindo certificado de três dias de teste negativo de Covid-19, o PCR Para nossa rota hoje então, de Providenciales para Punta Cana, a gente entrando aqui na República Dominicana A gente vai cruzar a FIIR de Miami e saindo para a FIIR de Santo Domingo O cruzamento da FIIR vai estar aqui nesse ponto aqui, em Santo Domingo Nível de voo 090 muito provavelmente A condição da pista está seca, a meteorologia também está tranquila para a rota Nós estamos aqui no pátio Charlie, nesse pátio aqui, vamos sair pela Charlie, táxi até a ponta de espera da pistão no zero O nosso block view é de 2200 níveis total Para o nosso datacard nós temos hoje a informação aqui de 120,8 né Isso aqui é o metar que a gente pegou aqui de informação meteorológica digital 31 graus com 1.016 Com essa performance de decolagem, vamos decolar um pouquinho diferente hoje Flap 10, 80, mantendo 95 na subida Providenciales a gente sai pelo VOR aqui, depois secar É a única intersecção aí no meio da rota Nível 090, já vamos pegar a autorização aqui Já pegar o código transponder também para a nossa saída Nas emergências aqui, qualquer pane abaixo de 60 nós Nós vamos abortar com stop Caso a gente tenha alguma pane acima de 60 nós Vamos usar o callout do stopper go, só vamos parar se for por conta de engine fire, engine fire, wind shear e aircraft on safe to fly Vamos decolar com o Flap 10, então vamos manter 95 nós em caso de emergência, vai ser o Flap que a gente vai estar configurado Então vamos para a aeronave agora P.O.H. tão acessível para o piloto, control lock remove, fire can break set, all switches off, secret break is all in, static air, tá guarda, inertia separator lock, stand by flap motor, ventilation fence, o tank selector já não temos aqui Ventilation, air conditioning, grid off, mixing air, flight push, fuel shoot off e cabin heat firewall shoot off FB e os emergency equipments Vamos desligar aqui a bateria Vamos ligar os dois aviônicos para poder fazer o check page DPWS Vinte e cinco volts a voltagem Fire detector test, fuel selector test E o quantity é ok, a gente está dentro do que a gente precisa Nos motor city belts on Já vou configurar o painel aqui também para a gente Providential's International Information Tango, 18-0 Zulu winds are 131 at 8 knots Visibility unrestricted, 1500 scattered, temperature 31, dew point 25, current QNH is 1016, arriving and departing runway 10 Providential's International Information Tango, 18-0 Zulu winds are... 1265, actualização de tráfego Cessna Mike, Echo Mike, ready to copy? Cessna Mike, Echo Mike is cleared to Mike Delta, Papa Charlie as filed Expect departure runway 10, climb and maintain 4000 feet Expect higher clearances 2 minutes after departure Squawk 6364 Cessna Mike, Echo Mike is cleared to Mike Delta, Papa Charlie as filed 4000 inicialmente Vertical speed 700 por minuto 21.9 pro acionamento, já estamos com tudo pronto, já vamos pro before Só fazer o meu flow aqui rapidinho Ventilations, fuel tank selectors Ok, todas guardadas Stand by normal Free flight inspection completed, shocks and covers removed, parking brake set, fuel quantity, 2,020 pounds, down to the line Já pediu autorização para acionamento Cessna Mike, Echo Mike ready for engine start Cessna Mike, Echo Mike engine start approved Engine start approved, Cessna Mike, Echo Mike Beacon on nav Fuel bust Clear left Clear right Biddle lead line Doors and windows closed Beacon on Fuel bust on Fuel tank selectors both Emergence power lever normal Power lever idle Propeller full forward Fuel condition lever cut off Propeller area clear Time Starter energizer Ignition on Energy Oil pressure No fuel flow Acima de 12% Fuel flow range Monitoring energy 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 Ok Starter off Fuel bust normal External power guard Sender power on Flaps Then Faz depolagem E Faz depolagem Prediction Radar Standby After start checklist External power off Fuel bust in normal LKs extinguish Radar standby Inertial bypass Stream set Altimeter is 1016 1016 Set After start checklist completed Cessna Mike, Echo Mike request taxi to runway 10 Cessna Mike, Echo Mike taxi to runway 10 via taxiways Alpha Hold short runway 10 Cessna Mike Echo Mike What is out of the alpha? Rackenbergs released Taxi lights on Clear left Clear right Bay brake check Flight controls check Flight controls check Flight instruments check Ok Hedging bug Todas as configurações do QG panel So if we open instrument ok Before take off checklist Briefing confirmed Briefing confirmed Suction gauge Checked Flight controls check Flight instruments check Checked Claps Then set Then set Down to the line Point Point Lace 3 Hedging Pela pátio principal Até a pista 10 Então, saindo aqui pela... Segui direto até a última Taxway ali, porque é mais fácil pra saída do pátio. Vamos lá, midfield departure. Ok, runway 10, clear left, clear right. Deixa eu manter high idle já aí, deixa eu fechar. E eu vou devolver a line. Overspeed test, standard power test, já feitos. Takeoff runway 10, confirmed. Next turn lights on. Radar on. Transponder. Out. Out. Cabin heat mix air for full flight flush. Inertia separator normal. Infill condition lever high idle. Before takeoff checklist is completed. DELTA 1693, 280, 360, request a direct adoption. Delta 1693, 21c on request 2. DELTA 1693, 21c on request 2. DELTA 1693, 21c on request 2. 1.000 Tick off percent, speed alive 60 Rada 60 60 60 60 60 60 60 60 Vamos lá, vamos lá. . 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 A 3.30, com a 1.30, com a 1.30, com a 1.30. Can I say it again, American Airlines 3.30? After takeoff checklist Engine lights off, inertia separator normal, client power set Flaps up e engine instruments checked After takeoff checklist completa Que a gente vai manter o ajuste da 18 mil peças Approximando 24 mil peças iniciais, V31090 Cessna might echo mic, climb and maintain flight level 090 Climb and maintain flight level 090, Cessna might echo mic 090 final Passando o nível de transição 115 nós para subir Continuação da rota, saindo de Providenciales até que a gente entre na Fergie Miami Repubricador Dominicano e finalmente em Putacana E aí Não tem no end Iis Andreja Extra E aí 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 . 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 City belts off, the bus off, parking brake, and shocks, parking brake is now released Temos aí esse pátio principal e aqui desse lado então seria o pátio de aviação geral também que tem esse que fica livre aqui, né. A rampa aqui a gente tem esse FPU também que atende aviação geral na parte sul aqui do aeródromo e aí os terminais mesmo a gente parou nessa posição, nessas posições aqui, né. Porém é muito provável que a gente use uma dessas uma dessas posições de parada aqui próximos à cabeceira 09. O restante realmente está tudo para aviação comercial, né. Acho que deve ter algum FPU aqui também. E o Setor Norte ele realmente não tem nada de pátio mesmo, né. Só realmente esse daqui que tem o de aviação geral. Próxima etapa, saindo aqui de Punta Cana, a quinta etapa, né. Até o aeroporto de Clayton aqui, são duas horas e meia mais ou menos, onde nós vamos passar por essa terminal, passando por esse aeroporto de San Juan aqui em Porto Rico. E continuando o nosso destino aqui, que seria o aeroporto de Clayton. Aí aqui mais uma vez, né, só abastecimento e depois já segue mais uma perna aqui descendo nas ilhas aqui do Setor Sul, até nosso destino aqui chegar nas proximidades do Brasil. Beleza, pessoal? Então amanhã a gente continua na quinta etapa aqui. Um abraço e até mais.